Bem-vinda a Mura Baby, mamãe, é o shopping do seu bebê. Aqui tem centenas de saídas maternidade, bolsas, malas, carrinhos, tem tudo pro seu bebê. É a maior loja da América Latina e tudo a pronta entrega. Dá uma olhada na promoção especial que você vai encontrar aqui. Mijão em malha, só R$ 3,49. Também tem bode e mijão estampado por R$ 5,99. Shortinhos e algodão, R$ 6,99. Olha só o bode, tem mijão com pezinho reversível, R$ 7,99. Body suedine, mijão estampado com pé reversível, R$ 9,99. Banho de sal, R$ 9,99. E macacão e suedine, R$ 19,99. E no piso superior são 50 quartos decorados pra te inspirar. Traga sua planta, tem arquiteto de plantão, tem ateliê próprio, tem muitas poltronas, decoração, quadros, lustres, papel de parede. Tem tudo pra você. E ainda pagou a vista? Tem desconto. São dois endereços, duas entradas nessa mega loja. Maria Marculina 118, Visconde Abaeté 63, com estacionamento conveniado ao lado. E abre de domingo a domingo. Vem decorar o quarto do seu bebê, vem fazer o seu enxoval. É a Mura Baby.